Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. E o dia de hoje é mais um alforismo filosófico, é mais um AF. E o anime de hoje é um anime também que eu debati no clube do anime, eu acho que será que vai sair depois da review dele. Que é o Takarajima, que é um anime antiguinho de 79, 89, eu não tenho a mínima ideia quando. Enfim, nessa época aí de 80, 70, nessa transição. E é o anime do Dezaki, que ele que fez, né? O pessoal gostou do Dezaki, começou a ver um monte de anime do Dezaki. O anime não é uma grande coisa, mas é bom. Eu fiz uma review um pouco enviesada dele, acho que foi um pouco negativa demais. Então eu tenho que fazer um meia-culpa aqui, eu acho que o anime não é tão fraco. Acho que ele é realmente um bom anime, embora ele tenha uma personalidade um pouco... Que eu achei um pouco simples, né? É um anime com uma proposta simples. Mas enfim, o Takarajima tem um personagem central, que é o Silver. O Silver, ele fala uma frase, em um momento, pro Gin, pro Jin, acho que era o Jin, que é o menininho que tem no anime que é o protagonista. A frase é muito legal. O Silver é esse aqui, vou passar pra vocês a imagem dele, pra vocês saberem quem eu tô falando dele, né? O Silver é esse cara aqui. Ele é um pirata, pirata veterano. É um cara incrível, assim, tipo, é um dos personagens mais legais. No anime, ele é o personagem mais legal do anime. Ele tem uma densidade, assim, interessantíssima. Vejam um pouco, acho que não vale muito a pena falar do personagem aqui, mas... A postura dele é nas suas decisões, assim, no que ele faz. E a sua ética obscura, e um tanto quanto corrupta, é muito interessante. O Silver é muito interessante. Eu realmente gostei muito desse personagem. Mas voltando, a frase que ele fala é a seguinte, em um certo momento. Ele fala que alguém disse, né? Não é ele que fala, ele fala... Alguém disse uma vez. Ele tá citando alguém. Você vai citar alguém, pro Jim. Este mundo... Se este mundo fosse feito de ouro, os homens estariam prontos para morrer por um punhado de lama. Frase de impacto. Alguém disse isso. Frase muito legal. Se este mundo fosse feito de ouro, o que ele tá querendo dizer com isso? Se o mundo fosse bonito, ideal, pleno, perfeito. Se fosse o paraíso. Se o mundo fosse... Onde todo mundo tivesse o que deseja ter. Ou seja, ouro. O mundo é de ouro. Todo mundo é rico. Todo mundo é rico. Ou seja, ninguém tem motivo para brigar um com o outro. Ninguém tem motivo para ter conflito. Porque todo mundo tem tudo o que precisa. No sentido financeiro, pelo menos, né? Todo mundo tá idealmente perfeito. A vida é perfeita. Tem que ser uma espécie de paralelo com o paraíso. Não tem como não ser. O mundo é feito de ouro. O ouro é considerado aquilo que todo mundo corre atrás. Dinheiro. Dinheiro é o quê? Felicidade. Dinheiro é poder. Dinheiro é comprar a sua vida. Comprar a sua existência. E se tudo fosse de ouro. Se tudo fosse feito de ouro. O ouro teria valor. O ouro seria banal. E o valor do ouro é a vida feliz. Nesse paralelo com uma espécie de metáfora que você pode entender, né? Esse mundo perfeito. Que é o mundo onde ninguém tem que lutar. Ninguém tem que brigar com ninguém. Ninguém tem que competir com ninguém. Ninguém tem que controlar ninguém. É um mundo ideal. Um mundo utópico. Feito de ouro. É a metáfora. O ouro é meio que realmente só uma palavra. Se, por exemplo, fosse diamante. Ou fosse... Sei lá. Se o mundo fosse feito de um quinquilhão de dólares. Moeda. Entendeu? É algo que representa a... Representa a plenitude. Como eu falei. Representa o paraíso. É uma plenitude. Uma plenitude real. Os homens estariam prontos para morrer por um punhado de lama. Se tudo fosse perfeito... Ele diz que os homens são naturalmente falhos. Eles são naturalmente conflitivos. Naturalmente competitivos. Ele é uma espécie de distorção de caráter. Que nasce com eles. Fala em homens não no sentido masculino. Mas também no humano. Embora seja uma frase que vai mais para o sentido de homens. Que homens são as pessoas que são agressivos. Que tem testosterona e tal. E são violentos. E são gananciosos. Geralmente cai para os homens isso mesmo. Mas humanos em geral. Porque se fosse feito de ouro. O mundo inteiro não seria só os homens. Os homens seriam beneficiados por um mundo feito de ouro. Mas os humanos estariam prontos. Estariam com a faca na mão. Com a arma na mão. Com a intenção. A vontade. Para morrer. Não é para brigar. É para morrer. É para fazer uma coisa violenta. É para se colocar em uma situação. De destruição plena. De autodestruição plena. Estariam prontos para morrer. Não é para viver. Não é para brigar. É para morrer. Ou seja. É da natureza humana. Destruir. E o morrer. Significa o efeito colateral da destruição. O suicídio. Literalmente. Mas é um morrer. No sentido que não que você vá para a briga para morrer. Significa que você vai para a briga para ganhar. Só que se você morrer. Você vai querer. Vai lutar pela vida. A morte. Ela é. É tipo um lastro. Que é cruzado. Ou seja. Se eu precisar arriscar a minha vida. Por um punhado de lama. Porque eu estou entediado. Porque eu sou um bicho. Porque eu sou uma coisa estranha. Irracional. É essa metáfora da frase. É essa. Enfim. A significado do negócio. Se o mundo fosse feito de ouro. Se ele fosse perfeito. Se todos tivessem o que eles quisessem ter. Os humanos. Entrariam em conflito mesmo assim. Se você tiver. Por exemplo. Um país eco pequeno. Alto o suficiente. Digamos. Um país ideal. Com todo mundo. Ninguém passasse fome. Ninguém passasse frio. Ninguém tivesse carência de água ou moradia. Todo mundo tivesse internet. Luz. Todo mundo tivesse tudo o que precisava para sobreviver. De acordo com o Silver. E de acordo com quem disse essa frase. Não é que isso seja realidade. Aliás. Eu discordo dessa frase. Eu acho que existe sim um mundo. Onde se todo mundo tivesse tudo. Poderia ser feliz. Mas de acordo com o Silver. De que alguém que ele está citando. Se o mundo fosse feito de ouro. E essa é a razão. Feito moral da frase. E o Silver segue. E isso arrisca. Ele é a corrupção em si. Ele é o cara que está lutando pela lama. Ele está lutando pelo punhado de lama. E está arriscando a vida pelo punhado de lama. Porque ele está entediado. Porque ele é um marinheiro. Um aventureiro. Ele é o cara que busca o desconhecido. Ele é o cara que não se redime. É o cara que não se submete. Não abaixa a cabeça. Em certo sentido eu concordo que a espécie humana é um pouco assim. Como um todo. A espécie humana. Porque a gente está buscando a imortalidade. A gente não está satisfeito em viver nesse planeta. A gente está buscando transferir para outro lugar. Está buscando, sei lá. Física, cara. Ciência. A gente não está satisfeito com o punhado de lama ou ouro que a gente tem no planeta. A gente não quer ficar refém da natureza. A gente quer dominar a natureza. A gente quer ser Deus. A gente quer controlar a vida e a morte. Mesmo que a gente tenha que morrer para isso. Então o morrer não é literal. O morrer é a linha que você vai cruzar. Porque é o risco que você tem que cruzar. Mas você não quer destruir. A destruição é processo para um fim. Ela é... Ela é... Ela é... Ela é motor. Ela é ferramenta para uma finalidade. A finalidade é a luta. A finalidade é a sobrevivência. A finalidade é o não tédio. A finalidade é ser o máximo possível próximo de Deus. Se o mundo fosse perfeito, ele é perfeito. E dá para ter uma harmonia com plantar e colher e todo mundo ser... Ser o paraíso na Terra. Dá para ser isso. Dá para ter essa utopia. Mas a gente não quer essa utopia. A gente quer mais. A gente quer mais do que a utopia. A gente quer... A gente quer tudo. A gente quer entender tudo. A gente quer dar nome para tudo. A gente quer entender o princípio e o fim de tudo. A gente quer saber o que aconteceu no começo e o que vai acontecer no fim. A gente quer saber o que aconteceu durante todo o processo, entre o começo e entre o fim. A gente quer dominar tudo. A gente quer coronar. A gente quer memória eterna. A gente quer medicina perfeita. A gente quer... O humano, ele é o poço da curiosidade. É um poço sem fundo de curiosidade. Então, os homens estariam prontos para morrer por um punhado de lama. Nesse sentido, eu concordo com a frase. A gente está pronto para fazer coisas absurdas para se manter a espécie viva. Eu não sei o quão absurdante seria. Por exemplo, se a gente tivesse uma espécie alienígena. Que a gente tivesse que genocidar. A gente genocidaria para se manter viva como espécie ou não? Tenho minhas dúvidas. Eu apostaria que sim, se fosse para apostar. A gente faz isso com outras espécies no ambiente humano. A gente genocidaria, se possível, os vírus. Ou um vírus específico. Genocidaria, se possível, alguma bactéria negativa. Ou um fungo negativo. Ou um mosquito negativo que transmite uma doença. Sim, a gente genocidaria. Extinguiria do universo porque nos incomoda. Então, humanos são complicados. Humanos são bem complicados. E a frase do Silver, que ele disse, que alguém disse. Se este mundo fosse feito de ouro. Se este mundo fosse o paraíso. Não seria o suficiente. Os homens estariam prontos para ir além. Para se aventurar além. Para brigarem por um punhado de lama. Não entre eles, necessariamente. Para morrer por um punhado de lama. Não em relação a gente mesmo. Mas em relação à existência. A gente tem uma ganância intrínseca no coração. É um propósito obscuro da natureza, digamos, da espécie humana. Que sempre está olhando além. Sempre está olhando no horizonte. A gente mantém os olhos no horizonte. E ele como um pirata, como um marinheiro, como um navegante. Entende isso em cada célula do corpo dele. Literalmente. Então, é uma frase muito romântica, em certo sentido. Muito interessante. Muito interessante mesmo. Eu falei que eu discordo dela no sentido de que... De que a gente talvez atinja uma espécie de dormência. Eu diria... Enfim, se tornar anestesiado. Se tornar refém do ambiente. Eu acho que acontece. Acho que pode vir a acontecer. Eu não acho que é tão essencial na natureza do homem. Que ele tenha esse senso por aventura. Esse coração pulsante em direção ao horizonte. Talvez não. Mas o modo como a gente vive socialmente falando atualmente. Condiz, em grande parte, com a frase que o Silver citou. Desse cara que disse. Que eu não sei quem disse também. E é essa a moral da história. Obrigado por me ouvir, pessoas. Vejam o anime. Vejam o anime. Realmente um bom anime. Eu acho que não devia ter feito uma resenha um pouco... Pesada. Eu não considerei o anime tão bom. Mas uma das poucas vezes que eu me arrependi um pouco de ter feito a resenha. E ter sido um pouco negativo demais. As outras vezes eu não me arrependi não. Essa aqui eu me arrependi um pouco. Mas é isso aí, pessoas. Até mais. Até breve. Até um próximo AF de um anime qualquer. Ou de Star Wars. Ou... Ou é isso aí. Falou, pessoal.